Você pode pôr de pé, em nome de Jesus? Glória! Vamos adorar ao Senhor, sim, vamos entregar de todo o coração, de toda a alma que merece. Sinta a presença do Espírito Santo, que é a glória a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Em Paulo nós estamos presos Em Paulo tá tudo doendo Sim, mas eu também tô com dor Mas mesmo assim eu sou uma adoração Em Paulo nós estamos presos Por causa de uma libertação Sim, mas para de reclamar E a morte demora, vamos adorar Sim, mas Deus permitiu entrarmos aqui Não é agora que vamos destruir Se a gente for deixar É a morte da paz É invadir esse lugar Se o Brasil também cansei Se a gente ficar aqui só para reclamar É o nosso fim Eles vão nos matar Se o Brasil também cansei Por favor E se nessa prisão aí não nos liberar Conceito ela lá no céu Nós vivemos o coração A dor, vamos cantar A dor, vamos exaltar Faz assim Não cansei Não cansei Não cansei É morrer O globo da primeira alegria Mas Jesus morreu Poderoso e invisível E o ativo ele é trepente E eu não estima do ar Sim, mas nada pode acontecer O chão acabou de tremer E o chão tremeu E o chão tremeu E o chão tremeu E o chão tremeu Mas eu também tô sentindo ele aqui O morador é um homem feliz Mas eu sou o poderoso Poderoso e invisível Imaginado que ele é treinado E o ativo ele é treinado Por outro lado acabei de sentir a pia As correntes acabam de cair A corrente caiu A corrente caiu A corrente caiu A corrente caiu Jesus chegou O parcer amadou Não tem prisão de segurar Mas a dor Jesus chegou Jesus chegou Não tem prisão Nem depressão Que segurar Mas a dor A dor Aleluia Não tem prisão Que pode segurar Mas a corrente caiu Paulo, eu tô sentindo o que eu tô sentindo Eu tô sentindo A casa é muito boa aqui O chão tremeu As paredes se moveram Todos os presos Eram soltos Só que tem um problema, Paulo O imperador da Roma vai te chamar E vai nos perguntar O que foi que fizemos pra sair daqui? Eu já sei Eu vou falar assim, meu Escuta E é seu Na terra Ele é marão de guerra Um forte para o Senhor O povo poderoso Aurelia é uma Que todas as mãos Aqui homem não cria Só quem cria Ele é parte, ele é salva Do jeito que ele tem E pra ele te ajudar Você tem que perder E alguém vai te barrar Ainda que ele bate A sua vitória vai chegar E uma vez Coelho Você tem uma explicação E você tem que perder E você tem que perder E você tem que perder E se другar E se tem que perder E se tem que perder E o outro E se tem que perder Jesus chegou Jesus chegou E se tem que perder Não tem prisão Nem depressão E se curando Jesus chegou Não tem prisão, tem depressão E segurar uma dor E segurar uma dor E segurar uma dor Aleluia, Jesus